Tomamos o controle! Não! Aumentação! Trocando pentes! Perdemos a liderança! A gente tem que carregar! Tomamos o controle! Tomamos o controle! Me atingiram! Não! Volte aliado acima! Começando barrendura de... Baplote de ajuda inimigo a caminho! Inimigo nos ônibus. Ataque aéreo de precisão a caminho. Inimigo nos ônibus. Inimigo nos ônibus. Inimigo nos ônibus. Ataque aéreo de precisão inimigo. Se cobram. Parada. Fante aliado acima. Começando uma redura de radar. Inimigo na ponte. Ataque de dispersão inimigo eminente. Se cobram. Inimigo perto da loja de ar. Inimigo nos ônibus. 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 Inimigo na loja de eletrônicos. Saudácio de dispersão aliado inimigo. Arma de sentinela inimigo ativa. Inimigo nos ônibus. Inimigo nos ônibus. Inimigo nos ônibus. Inimigo nos ônibus. de eletrônico. Bande aliado acima. Começando uma redura de radar. Inimigo na loja de tapetes. Sniper de helicóptero, inimigo se aproximando. Peguei a movimentação. Corrê está blindado, inimigo em conta. Bande aliado acima. Começando uma redura de radar. Abaixo, ataca essa. Pissão a caminho. Você percebeu a segurança, soldado. Inimigo na loja de tapetes. Passamos à frente. Fim. O que é isso? 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 O que é isso?